A Amazônia tem aparecido no noticiário em um contexto negativo. Desmatamentos e queimadas, conflitos de terra e disputas nas áreas indígenas. No centro da discussão, a busca por um modelo sustentável que garanta uma vida digna para dezenas de milhões de brasileiros que vivem na região. A saída pode estar no que se chama de nova economia. Sobre estes e outros temas, vamos conversar com o senador Confúcio Moura, do MDB. Porque o desenvolvimento de Rondônia é assunto de Estado. Senador Confúcio Moura, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Muito obrigado, fico satisfeito, muito honrado com o convite. Estou aqui para falar de Rondônia, da Amazônia, de temas palpitantes que estão na ordem do dia do nosso país. Verdade, senador. Bom, vamos começar por esse assunto que eu mencionei na abertura do programa. A gente sabe que além de ser o lar de cerca de 10% de toda a biodiversidade do planeta, na Amazônia vivem 28 milhões de brasileiros, inclusive 600 mil indígenas. Essas pessoas precisam naturalmente de alternativas de emprego e renda, não é, senador Confúcio Moura? E aí que se encaixa o trabalho da chamada nova economia. Quais as premissas e os objetivos desse projeto, senador? A bioeconomia na Amazônia é a solução, prática, viável. Apenas não tem saído do papel, não tem saído do discurso. E as agências de desenvolvimento como a Sudam, o próprio Banco da Amazônia, a SUFRAMA e outras instituições não têm obtido o apoio necessário, semelhante ao que aconteceu no Centro-Oeste, na parte da Bahia, também ali no Sudeste e no Sul Brasileiro, com a produção de grãos. Hoje a produção de soja, milho e sorgo e outros produtos, algodão, normalmente hoje despontam como uma economia forte no nosso país, que puxa nosso PIB para cima. E na Amazônia tem esse potencial da bioeconomia enorme de se explorar a sua biodiversidade da Amazônia. Entre os produtos existentes lá, desde os plantios de florestas nas áreas degradadas de pastagem, até mesmo a exploração maciça de açaí, que é o petróleo da Amazônia, a produção do cacau, que hoje o Pará, por exemplo, é o estado maior produtor de cacau do Brasil, era a Bahia, hoje é o Pará. E temos assim uma série enorme de outros produtos que nós podemos desenvolver, exportar, produzir na Amazônia, pesquisar com a sua diversidade de frutas, a sua biodiversidade de micro-organismos existentes, de sementes, que nós podemos produzir e, logicamente, tem as riquezas naturais dos rios, o potencial enorme da piscicultura na região. Então, temos assim muita coisa para integrar, desenvolver, levar renda e dignidade aos povos ribeirinhos, extrativistas e indígenas. Isso tudo, evidentemente, sem derrubar a floresta, né, senador? Muito pelo contrário. A floresta em pé, ela é muito mais rendosa. Agora, recentemente mesmo, tivemos algumas audiências públicas aqui na Comissão do Meio Ambiente, na Comissão do Senado do Futuro. E o governador do estado do Pará, o Hélio Barbário, escreveu na Folha de São Paulo esses dias sobre a importância da biodiversidade, da bioeconomia como solução para a Amazônia inteira, né? Porque nós temos, além de tudo, são estados muito ricos também em recursos naturais, como os minerais. Temos muita riqueza que pode ser explorada, não nas reservas indígenas, mas mesmo em outras áreas que podem ser manejadas adequadamente. Temos também os manejos das florestas naturais, que temos, por exemplo, uma única floresta, que é a Floresta do Jamari, Nacional do Jamari, a Flona do Jamari, em Itapuã do Oeste, em Rondônia, que é a única que foi concedida para a iniciativa privada para exploração durante 20 anos, com um manejo adequado, árvore certificada. Então, todos esses potenciais podem ser realmente desenvolvidos da Amazônia, produzindo riqueza, gerando empregos e oportunidades para o seu povo. É tão interessante o senhor mencionar a palavra potenciais, senador, porque dentro desse contexto dessa nova economia na Amazônia, que tem a bioeconomia, a biodiversidade como sustentações, quais seriam os diferenciais e os potenciais que Rondônia poderia oferecer a quem quisesse investir no Estado, senador? Rondônia é um Estado, ele faz uma transição, eu chamo o Estado sanduíche, né? E Rondônia fica ao lado, faz fronteira com o Amazonas e com o Acre, que são Estados que têm mais de 90% de floresta em pé. E também é colado do Mato Grosso, que é o rei da soja, dos grãos e tudo mais. Então, Rondônia fica nesse meio, há uma transição geográfica, florestada, diferente. À medida que você sai do norte de Rondônia para o sul, você vai encontrando uma transição vegetal fantástica. Até entrar numa região de Pimenta Bueno, até Vilhena, uma região de transição, nós chamamos de uma savana, um cerrado maior, um cerrado grosso, mas terra arenosa, que adequada para o plantio de florestas, florestas plantadas, né? E também, destacando quatro espécies importantes, o eucalipto, o paricá, o bandar, e também a teca, e tem também o pinus. Essas quatro espécies adequam muito bem nessas terras arenosas. Então, dá para se plantar muito bem isso aí, tem uma riqueza grande, e com isso diminui o impacto da madeira, da necessidade da madeira, na floresta, porque nós estamos plantando e estamos cultivando no tempo certo. Também tem as resinas, produzidas pelo pinus, que é usada como goma de mascar e tantos outros produtos que podem ser utilizados com a produção dessa goma, o látex do pinus, né? Ele tem duas riquezas, a madeira, lenhosa, e também a goma, que é uma resina que ela produz. Então, temos muito, e podemos também consorciar modelos de criação do gado com florestas, a transição floresta, agricultura e pecuária, já muito bem desenvolvida em muitas fazendas de Rondônia. E também a certificação da origem da produção bovina, o gado ser certificado e os frigoríficos aparelhados para saber onde vem esse boi, se esse boi é de áreas de unidade de conservação, esse boi é de uma área de grilagem, de fazenda, aí realmente essa pessoa vai ter prejuízo porque não vai vender. Então, dá para se fazer um trabalho de certificação maravilhoso e de produção de alimentos exóticos, né? De espécies também, de peixes fantásticos. Aqui mesmo em Brasília agora, está vendo esse mês todo, é o mês da Amazônia sustentável, na produção dos restaurantes, produzindo pratos especiais a partir do pirarucu, que é o maior peixe da Amazônia, acho que do mundo, o peixe criado em águas amazônicas exclusivas, né? Um peixe grande, ele adquire tamanho, eu criei peixe, e o pirarucu, no entanque, ele é comercializado com 12 quilos, 10 quilos, 15 quilos, mas ele, assim, nos lagos naturais, ele pode ter pesos, assim, de 50 quilos ou mais. Então, nós temos muita coisa para aproveitar na Amazônia, muitas riquezas que dá para ser realmente uma outra, a precisão é de uma embrapa da Amazônia, né? Entre aspas, que nós temos lá o Centro de Biotecnologia da Amazônia, que há 19 anos foi instituído, e que pode tranquilamente ser uma grande fonte de produção de pesquisas, né? para orientação da riqueza, da bioeconomia nos estados amazônicos. Sim, senador Confúcio Moura, vamos falar agora de educação, que é um tema que, aliás, está como foco do seu mandato desde o início, o senhor assumiu o mandato de senador aqui conosco em 2019, e o senhor apresentou a proposta que era chamada de Pacto pela Aprendizagem, e o projeto Adote uma Escola. O foco principal dessas iniciativas parece que era de oferecer aos municípios novas ferramentas para melhorarem a educação pública oferecida às nossas crianças, não é isso, senador? O senhor já vem trabalhando desde o primeiro dia do meu mandato, justamente levando tecnologia, trabalho com dois ministérios, Ciência e Tecnologia, fundamentalmente, o Ministério da Educação. Levando, antes da pandemia, já tinha iniciado. Primeiro, esse pacto significa um apoio, um apoio, um acordo entre nossa equipe e os nossos próprios assessores, que nós temos gente muito experiente, que vai orientando a gestão das escolas, vai orientando o desenvolvimento do rendimento do IDEB, dos seus alunos, isso nós chamamos, apelidamos de atleta do IDEB. Se você vai para uma Olimpíada, você tem que preparar para nadar, correr, saltar, bastante, para poder sair bem, ganhar uma medalha de ouro, prata ou bronze. E o IDEB não, você deixa os alunos de qualquer jeito, chega na época da prova, o aluno faz a prova sem preparação. Então, nós estamos investindo também na preparação dos alunos para desenvolver, principalmente, matemática, língua portuguesa, alfabetização na idade certa, levando essa orientação, fazendo com que os secretários de educação possam conversar uns com os outros, uma experiência de um para o outro, ser mais horizontal. Isso tudo nós temos feito. E também na questão da gestão das escolas. Nós fomos contra a nomeação política de diretor de escola, de secretário de educação, eles são nomeados assim, o cabo eleitoral do prefeito, vai lá e nomeia, não, não. Tem que ser um gestor experiente, pode até ser adversário da campanha, mas tem que colocar o melhor profissional na Secretaria Municipal de Educação. Então, nós temos feito esse trabalho, levado agora a parte de tecnologia, a escola, a internet nas escolas. Temos colocado recursos de emendas para a Telebrás, para colocar torres e antenas de satélite em escolas isoladas, indígenas, ribeirinhas, de comunidades distantes. Levar uma internet excelente dentro de uma escola, dentro de uma UBS. Isso tudo nós temos feito. É um trabalho aparentemente pequeno, mas termina sendo exemplar. Isso é o que eu tenho oferecido no meu mandato em benefício da educação brasileira, que tem sido um desastre, assim, ao longo desses 500 anos de Brasil. A gente tem lido muitos livros, até eu tenho um comigo, que até vou mostrar para você, que é esse aqui da professora Maria Luísa Marcílio, que é a história da educação da escola do Brasil, do Estado de São Paulo. Desde que o Brasil foi descoberto, até agora o ano 2010, ela analisou. Então, é um fracasso, é o chamado de efeito de sanfona. Esse livro deve ser uma tragédia, né, senador? Se você ler esse livro, você chora? Você chora? Porque tem época que tem gente boa querendo fazer. Logo depois, o outro vai lá e desfaz tudo. Então, o Brasil vai ser feito. Um faz, o outro desfaz. Um faz e puxa para trás. Então, a coisa não vai. Agora, a pandemia veio para fechar a escola. Um ano e tantos meses, cinco meses ou seis meses, a escola é fechada. Os alunos, muitos, desanimaram, não querem mais voltar para a escola. Então, vai ser uma luta imensa, um prejuízo econômico incalculável. Incalculável, que o Brasil vai experimentar. Eu chamo isso de um prejuízo civilizatório, geracional. Nós vamos ter que encarar aí para frente para recuperar esse um ano e meio de escola fechada. Gravíssimo. Então, eu tenho feito esse trabalho e vou continuar fazendo. É o chamado efeito formiguinha, água mole, pedra dura, os ditados comuns, né, que a gente utiliza. Mas eu vou continuar fazendo esse trabalho. Eu acho que é um trabalho que me dignifica, é um trabalho... Ah, mas é um trabalho pequeno, né, para senador. Para mim, é. Para mim, ele é grande, Max. Ele é importante levar uma antena de internet para uma escolinha. Para mim, vale a pena o mandato de senador. Então, isso é fantástico, né? É isso que eu tenho feito. Verdade, senador. Inclusive, eu queria detalhar um pouco mais essa questão da internet, da perda enorme para os alunos mais pobres, porque a gente sabe que a pandemia, perdão, expôs ainda mais as desigualdades sociais no Brasil, né? Porque só os alunos que tinham bons computadores, bons celulares, boas conexões com a internet, conseguiram parcialmente continuar a estudar depois que conseguiram equacionar essa questão das aulas remotas, né? No caso dos mais pobres, não teve chance nenhuma, né, senador Confúcio Moura? Me diga, como é que ficam esses alunos mais carentes nessa situação e que medidas que o senhor sujeiria para o Brasil, nesse campo, para oferecer, para garantir para esses alunos mais pobres o acesso aos mecanismos que hoje são essenciais no aprendizado? Esse é um trabalho que o senador Exalcio tem sido um trabalho assim, doutrinado, ele tem pegado esse tema como outros senadores para a gente utilizar os recursos existentes no fundo de universalização das telecomunicações, que é o chamado FUST. E nós destacamos numa proposição numa medida provisória 3 bilhões e pouco somente para levar a internet para as escolas brasileiras. A internet por satélite ou por qualquer outro modelo de fibra ótica ou por ondas de rádio. Levar a internet boa para todo mundo. Mas o presidente vetou a proposição, o Congresso derrubou o veto, o presidente vetou no Supremo Tribunal contra a derrubada do veto. Então, você imagina uma coisa dessa, né? Então, nós estamos assim aguardando a posição do Surtado no Supremo. Uma decisão que o Congresso, com a sua autonomia, com a sua competência, derrubou o veto para que o dinheiro fosse para as escolas, fosse para a educação, fosse para a internet. A internet deve ser considerada hoje como um direito fundamental. Lá no artigo 6º, da Constituição, você coloca lá mais um item, que é a internet como direito, o direito fundamental do cidadão. Como é que a pessoa vive? Imagina você, na sua casa, sem a internet. A internet caiu. Você fala, meu Deus, cadê a internet? O que houve? O que não houve? Liga isso aqui, liga lá, aquele botão, aperta aqui. Ninguém aguenta viver sem a internet. Você quer fazer uma transferência, quer mandar um e-mail, quer responder, quer mandar um vídeo, mandar um áudio. Enfim, você depende da internet. Imagina eu aqui, eu estou fazendo essa entrevista para você remotamente, depende da internet. Então, a internet é direito fundamental. Então, tem que levar isso para os mais pobres. Essa desigualdade que se estabeleceu agora foi horrorosa. mas as favelas estão procurando se virar. A favela de Paraisópolis, em São Paulo, tem mais de 100 mil habitantes. Eles estão conseguindo colocar antenas, levando a internet e é sem recurso público. É com eles, mas eles. A população está dando o seu jeito, se virando para poder realmente puxar essas pessoas, esse segmento mais pobre. senão nós vamos enterrar a sociedade brasileira, a nossa população, num abismo de miséria e pobreza e de exclusão educacional. Isso é trágico. Nós já somos o penúltimo país do mundo na análise do PISA. O penúltimo, perdem para Bolívia, Paraguai, Costa Rica, Uruguai, nem falo Chile, Colômbia, Argentina, tudo é melhor que a gente, Bolívia. Ele está muito feio. muito feio. E precisamos, de fato, de deixar o discurso para operacionalizar, primeiro, a gestão da escola, a capacitação de professores, esse investimento maciço nas melhorias das escolas e também na dignidade dos alunos mais pobres. Isso é fundamental para que a gente possa permitir que ele suba um degrau na escala social. Senão, o pai é pobre, o filho será miserável. Isso é gravíssimo. E, senador Confúcio Moura, não é só na escola que a internet é essencial, como o senhor mencionou, é na vida de todos nós em todos os momentos. E está sendo implantado agora em Rondônia com a sua intervenção, com a sua participação política, que é bastante forte, o programa federal que se chama GESAC, o Governo Eletrônico, Serviço de Atendimento ao Cidadão, que é direcionado prioritariamente para as comunidades mais pobres e sem acesso às tecnologias de informação que nós temos hoje. em Rondônia, um dos municípios onde esse projeto está sendo implementado é Guajará-Mirim. Conta para a gente um pouco como é que está o andamento desse projeto, quais os benefícios que traz para o município. O GESAC, eu recebo sempre um agradecimento, uma ligação dessas comunidades, porque você leva o GESAC para um posto de saúde, ou leva para uma escola, em um distrito, de uma área rural, em uma reserva indígena, de um ribeirinho, de um extrativista, e eles agradecem. E tem um detalhe, você pega a antena GESAC e você põe um equipamentozinho nela e ela consegue expandir, expandir a internet para as casas. Num raio assim, acho que de 200, 500 mil metros, beneficia todo mundo ali. Como se fosse um pequeno provedorzinho local. É um provedorzinho, e ela é barata demais, uma antena via satélite era muito barata. E a gente põe o dinheiro das emendas na Telebrás. Quem faz é a Telebrás. Ela tem empresas que executam no Brasil, no Brasil inteiro, na Amazônia. Eles vão lá e fazem. E do outro lado do GESAC, que é uma coisa prática, fácil, rápida, que você dá uma resposta imediata para as escolas, e nós também temos projetos maravilhosos de internet na fronteira. É o CISFROM. O Exército aqui, bem aqui no Alto do Colorado, tem um batalhão do Exército especial em engenharia. Eles têm projetos simplesmente prontinhos. Inclusive a internet com fibra ótica passando pelo fundo dos rios. Pelos fundos dos rios. Ele paralisou por falta de recurso. Então o Exército tem isso tudo pronto. Ele tem uma plena capacidade de execução. Tem esse... Eu não sei se é batalhão ou não sei o nome da instituição do Exército aqui em cima, porque é só de engenharia e na área especializadíssima de telecomunicações. Então, arrumar recursos para o Ministério da Defesa para fazer essas aplicações serve tanto para a defesa do território nacional como também para todas as comunidades. a fibra ótica não existe nada de mais importante de altíssima velocidade do que a internet por fibra ótica. Ela é incrível. Eu fui governador e fui prefeito lá atrás sempre me preocupei com a internet. Quando fui prefeito isso faz bastante tempo eu levei eu implantei um recurso da prefeitura a internet via wireless wireless que é por ondas de rádio na cidade e na prefeitura mesmo municipal na gestão. Como governador eu levei a fibra ótica mesmo botei lá acabou com papel acabei com tudo lá não tem mais isso os processos são todos digitalizados e todos estão podem ser puxados em qualquer lugar do mundo e assinados eu era governador eu vim para o Brasil assinar o processo daqui isso é muito fantástico então a internet é vida ainda mais agora vem um 5G um alto de velocidade uma internet rápida você baixa um vídeo rapidinho não fica aquele roda-roda aquela bolinha que irrita a gente mas aí vem a internet com alta velocidade baixa rápido um filme baixa uma palestra maravilhosa você ouve o Youtube escuta tudo músicas então é um mundo admirável eu por mais que eu já tenha passado dos 70 anos eu não consigo assim deixar de prestigiar esse desenvolvimento tecnológico porque lá atrás com meus tempos anos 50 60 e 70 ele não tinha isso celular quando eu cheguei na câmara dos deputados em 94 eu vim pegar o primeiro celular Michel Temer era o presidente da câmara e arrumou um celular daqueles tijolão para a gente cada deputado recebeu um aquilo para dó eu sou médico eu tinha um medo de celular terrível eu tinha medo de pegar câncer no ouvido aqui na cabeça no cérebro aquilo esquentava uma barbaridade eu estava lá à disposição um celular para mim eu não peguei não demorei uns oito meses para pegar com medo desconfiado desconfiado vendo os outros primeiro pegar aí no gabinete nosso naquela época do Fernando Henrique no começo do governo do Fernando Henrique lá no gabinete tinha a máquina Remington aquela máquina Olivetti grandão aquele carro inóvel datilografando no gabinete não tinha nenhum computador nenhum ficou um então a coisa cresceu a coisa evoluiu hoje você vê aí no senado como é que está as estruturas que tem aí da parte de comunicação são poderosas o sistema de armazenamento de dados a segurança da informação que o senado tem hoje a câmara também tem e as empresas também tem isso é um caminho sem volta então nós temos que realmente levar isso para os segmentos pobres levar de qualquer jeito é o prefeito é o governador é o presidente nós temos que trabalhar nesse sentido e vamos derrubando barreiras derrubando muro de Berlim temos muro em tudo que é canto aqui no Brasil vamos derrubar muro o que está faltando é derrubar muros e facilitar a vida das pessoas economizar dinheiro com desperdício e jogar para as camadas sociais necessitadas foi bom o senhor mencionar esse assunto que nós estamos falando aqui de problemas que se arrastam na verdade desde o século passado né senador então tem um aqui que eu vou comentar com o senhor só tem um minutinho para comentar com a gente ainda no programa que é a questão da regularização fundiária a gente sabe que o número de propriedades rurais sem documento no Brasil é enorme imensa realmente só em Rondônia seriam cerca de 70 mil inclusive em assentamentos do próprio INCRA rapidamente senador para a gente explica como é que está esse processo de regularização das terras em Rondônia que é tão importante para dar segurança jurídica para o produtor documentar a terra significa riqueza aumenta a riqueza patrimonial da pessoa melhora o cadastro bancário ele obtém financiamento ele faz investimentos ele diminui os crimes os litígios a violência no campo ele tem uma série de fatores positivos e ele consegue enriquecer a população os segmentos da agricultura familiar ela consegue buscar recursos fazer investimentos e melhorar a vida de todos a regulação fundiária é essencial é um projeto ultra prioritário para a Amazônia inteira que é a região mais irregular no campo fundiário do Brasil senador Confúcio Moura muito obrigado pela sua presença no nosso programa eu que agradeço honrado obrigado e agradeço também a você que nos acompanhou lembrando que esse programa já está disponível para você baixar ou compartilhar em nosso site senado.leg.br barra tv pelo nosso canal do youtube ou em podcast nas principais plataformas de áudio obrigado pela sua audiência e até o próximo assunto de estado tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti